Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Como que vocês estão? Tudo certinho. Agora, nesse momento, uma hora da manhã. Pelo menos era a hora. Deixa eu ver se é uma hora mesmo. Terminei a live agora há pouco. Deixa eu ver. Aí eu... Ah, não. Meia-noite e cinquenta e sete. Vai dar uma hora da manhã. Desliguei aqui a árvore de Natal. Já fechei tudo aqui, né? Que eu tinha... Fiz pipoca. Aí eu não coloquei a panela pra lavar agora, não. Que era só isso. Daí eu fui, lavei aqui a panela, aquela vasilha. Já guardei tudo, já enxuguei. E aí tinha uma barata aqui. Gente, o que tá aparecendo de barata... Vocês não têm noção. Ontem eu tava sentada aqui na frente com o My Love e apareceram, acho que, três baratas. Aí o My Love tacou aquele inseticida. Beleza. Hoje, agora, bem mais cedo, né? Depois que o My Love foi trabalhar, tinha uma barata aqui, taquei inseticida, joguei. Aí agora, uma outra barata aqui. Aí, tá tudo fechado. Fui, peguei e coloquei o... Peguei um papel toalha com plástico aqui nesse sacolinho de supermercado. Joguei fora. Olha agora onde apareceu outra barata. Vê se eu posso. Olha isso aqui. Presta atenção, gente. E aí, inseticida, ó. Aí agora vai eu pegar mais um papel. Ai, que nojo que eu tenho de barata. Ô, bicho nojento. Nossa. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Que não dá, né? Pra abrir a porta agora, pra pegar a basura. Então, eu vou pegar esse aqui mesmo. Ai, que creto. Nossa. Mas agora é época, né, turma? Agora é época mesmo. Quer ver? Cadê? Ali, ó. Ó. Vai. 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 Ai, gente. É inacreditável, né? Misericórdia. Mas como eu falei agora, é calor, né? E aí ela sai em tudo e vem pra tudo pra mim de casa. Por isso que a gente não pode deixar nada, absolutamente nada, aqui em cima, sabe, gente? Nada. Porque olha só pra você ver. Tá vendo? Porque senão depois as baratas tão tudo subindo em tudo que é lugar, entendeu? E até isso aqui, às vezes eu deixava, eu deixava aberto, agora eu deixo fechadinho, entendeu? Deixava aquela tampinha aberta, agora eu não deixo mais não. Então, deixa eu fechar aqui, eu já vou deitar, entendeu? Porque já tá na hora. Agora, deixa eu ver se tem alguma barata aqui também no quarto, né? Porque, na verdade, eu não taquei a inseticida. Eu vou taquei a inseticida, vou ficar mais uns 15 minutinhos lá na sala, porque o bom desse inseticida é que ele não tem cheiro pra gente. Entendeu? Mas não é bom, né? Tacar e ficar aqui dentro. Eu vou tacar porque eu taco inseticida, mas assim, ó, nos cantos pra ver se tem alguma... Alguma... Algum mosquito, algum pernelongue. E às vezes fica, né, um pernelongue escondido. E agora já é 7h20 da manhã. Já estou esperando o meu amor, depois daquela hora lá da barata. Que eu tirei aquela ali. Daí eu ainda procurei pra ver se tinha alguma outra barata pela casa. Não tinha nenhuma barata. Fui caçar as baratas. E aí eu pensei, meu Deus do céu, é só pra você ver na hora que eu tava lá arrumando a cama pra dormir. Eu falei, se só falta, né? A gente dormia, as baratas subia tudo em cima da gente. Ai, meu Deus do céu. Porque a gente tá dormindo, não vê? Pode acontecer, né, gente? Misericórdia, mas graças a Deus, já na hora que eu acordei, eu olhei, olhei, olhei pra ver se tinha barata em algum lugar. Porque às vezes acontece de de manhã ter barata também. Não tem barata em nenhum cômodo. Nenhum. No banheiro, nos dois ali. No quarto, aqui na sala. Ali também, onde a gente se troca. Aqui. Não, gente, não tem barata em nenhum lugar. Menos mal. Não é não. Nem na cozinha. Porque, ó, eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. E agora eu tô esperando o My Love. Aí ele chega, vai tomar banho. Aí eu espero um pouquinho. Dá até 10 pras 8. E daí as crianças chegam, né? Pra ir pra escola. E agora, gente, é fila de carro aqui agora, né? Por causa do semáforo. E esse horário é horário de fluxo. Ó lá, o amor chegou. Turma, olha só. 5 e 16. Agora é quinta-feira. E olha isso daqui. Ih, já tá começando a pingar. Olha lá. Fica vendo. Olha, olha, olha essas nuvens. Pera aí. Vamos lá em cima pra ver. Ai, meu Deus do céu. Gente, fez um sol hoje. Ontem. Ontem eu não gravei nada. Mas hoje fez um solão. Ó, pra lá já tá chovendo. Mas falou mesmo. Que ia ter chuvas isoladas hoje, ó. Pra lá. Aquele pedaço todo é lá em São José dos Campos, ó. Tá vendo? Dá pra ver ali, ó. É, mas eu acho que essa chuva vai toda pra lá. Pelo que tá dando pra ver aqui o movimento das nuvens. Tá indo toda pra aquele lado lá. Ó. Olha que nuvem linda, gente. Ai, muito linda. Assusta, né? Mas é muito linda, ó. Olha aquela ali. Ai, parece um quadro, né? Uai, já pegou? Olha lá o Rex pegando o jacaré. Top das galáxias. Então, depois eu vou responder. Não é responder perguntas. Eu acho que é perguntas sim, tá? E igual, ontem o que nós fizemos? Aí, Mailove foi tomar banho agora, que ele vai trabalhar. Ontem à tarde, Mailove queria assar uma carninha naquela churrasqueirinha elétrica. E aí, o que que acontece? Aí a gente ficou aqui à tarde toda, entendeu? Tomando banho ali na ducha. Porque agora tá calor. Hoje, por exemplo, fez muito calor. Chegou a 34 graus. Mas com sensação de 38, gente. Então, ontem nós tomamos banho aqui. Aí, Mailove não trabalhou ontem. A gente ficou aqui até, acho que o quê? Umas quatro horas, mais ou menos. Quatro, cinco horas. E aí, depois a gente foi lá rezar o terço. E foi isso. Entendeu? Que nós fizemos ontem. Aí eu falei assim, não. Vamos reservar esse momento pra gente. E aí, quando for depois, eu continuo gravando. Aí, tenho duas pessoas aqui, né? Do canal, que eu quero responder. E também falar umas outras coisinhas. Tá bom, turma? E olha. Olha lá. Olha pra lá. Já tá nítido, né? Que tá chovendo, ó. E você, Rexono? Rex. Cadê o seu jacaré? Cadê o jacaré, Rex? Olha lá, gente. Nossa, como ele pega o jacaré, meu Deus do céu. Olha lá. Como ele pega o jacaré. Vamos lá. Oh, meu Deus. Olha lá. Ui. Eu não sei, não. Mas, se tiver chovendo daqui a pouquinho, eu vou levar mais nove lá. No serviço dele. Vamos lá levar o jacaré lá, que vai chover. Vem cá. Traz aqui, ó. Vem. Traz aqui o jacaré. Vem cá. Vem cá. Traz o jacaré aqui. Olha lá, gente. Traz o jacaré. Vai chover. Você não vai deixar... Ai, ele tomou banho hoje. É? Conta quem tomou banho. Conta pra todo mundo quem tomou banho. Tá sem coleirinha. Conta. Então, conta quem tomou banho. Papai foi tomar banho de ducha hoje. My love, gente. Ele foi tomar banho de ducha hoje. E já aproveitou pra poder dar banho no requinho. Fala, mas foi um banho tão gostoso. A água tava morninha. Deixa eu tirar esse jacaré daqui. Porque senão, ó. Vou deixar aqui, tá? Que daí vai chover. Tudo bem? É, deixa ele aqui. Não põe lá fora, não. Vem cá, ó. Olha lá a rua. Olha lá, ó, Rex. Vem cá. Olha lá, uau, uau. Vai lá ver, uau, uau. Turma, agora nesse momento, 19 horas e 4 minutinhos. Acabei de levar o Rex lá pra fazer as necessidades dele. Vamos preparar um cafezinho, gente. Tá um calor. E não choveu aqui. Só deu um chuvisquinho agora, na hora que eu fui levar o Rex. Mas nada, assim... Até molhou um pouquinho aqui, ó. Não vai dar pra ver. Tá trovejando. Mas aquela hora a chuva foi, acho que, pros lados de São José mesmo. Mas parece que pode ser que chove um cadinho mais tarde. E daqui a pouco eu vou tirar aqui a loucinha, porque eu coloquei pra lavar hoje. Olha aqui, ó. Já tá tudo seco, tá quente ainda. E... Nossa, ó. Olha que belezura, turma. Incrível, né? Também acho. Toda hora eu fico olhando esse trem. Até agora eu não me acostumei com isso. É... O que que eu ia falar? Então. Aí, o que que acontece? Deixa eu só falar uma coisa. Tem alguém... Deixa eu ver o nome pra falar certinho. É a Sara Rocha. Ela falou, olha, eu gosto de vídeos longos. Curtos, eu nem vejo. Eu acho que foi naquele dia que eu tava falando a respeito, né? Que o vídeo ficou longo demais, tudo. Que daí agora eu também gosto de vídeos longos. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu lembro... Deixa eu só colocar água aqui, ó. Eu coloco o celular em cima. Eu lembro que logo lá no começo, assim, que eu comecei a postar vídeo. Lá em 2011, tinha essa coisa de, no máximo, o vídeo tinha que ter, no máximo, sei lá, 10 minutos. Era o limite que um vídeo tinha que ter. Né? No máximo, 10 minutos mesmo. E depois eu vi que tinha naquela época, que bombava muito o canal da Kéfera, que era o 5 minutos. Tanto é que o nome, ó, 5 minutos. Ela falava que um vídeo tinha que ter no máximo 5 minutos, que era o que as pessoas consumiam, assistiam naquela época. Mas eu entendo, e lógico, que daí depois eu fui vendo em outros canais também, que tinha... A maioria dos canais que eu era inscrito naquela época, os vídeos eram assim, vídeos curtos, né? No máximo, 10 minutos. E, inclusive, eu, né? Postava vídeos assim também, 11 minutos. Quando passava, tipo, 12 minutos, já achava que tava, assim, um absurdo de longo. Porque, às vezes, eram vídeos temáticos. Não era um vlog, por exemplo, né? E eu acho que um vídeo... Hoje em dia, até vídeos temáticos, as pessoas assistem até um vídeo mais longo, assim. Dependendo do assunto, que é interessante, as pessoas ficam, né? Só que, de uns anos pra cá, tanto é que vocês lembram, né, turma? Que eu, não muito tempo atrás, mesmo sendo vlog, eu falava pra você... Meu vídeo já tá longo, tem 17 minutos, 15 minutos, tá longo. E eu sempre tive essa neura, achando que as pessoas, elas não iriam assistir, né? Sim, quem gosta, assiste. Outra coisa também, que era diferente, antigamente, é que as pessoas falavam assim, olha, postam um vídeo por semana. E, às vezes, eu vejo lá no Facebook, porque eu tenho o Facebook, mas eu não uso mais o Facebook, né? Eu só uso o Facebook mesmo, assim, pra poder... Pra manter a página, né, que eu tenho lá no Facebook, a página. E outra coisa também, que eu também nem uso, se for ver, é que quando eu posto alguma coisa lá no Instagram, seja story ou qualquer tipo de postagem, acaba que compartilha automaticamente, que é da meta, né? Então, acaba que vai pra lá. Mas eu não posto mais nada lá no Facebook. E eu tenho as lembranças, né? Às vezes eu vejo as lembranças. E quando eu vejo, assim, os vídeos, né, que eu postava, que eram vídeos curtinhos, assim, e aí eu falava assim, gente, às vezes eu fazia uma enquete, eu perguntava pras pessoas, assim, às vezes eu falava também, ah, eu tô doido de vontade de gravar mais vídeos na semana, mas eu não quero perturbar vocês. Era assim que eu falava, né? E também ninguém pedia, né? A verdade é essa, ninguém pedia. Adriano, posta mais vídeos na semana. Ninguém pedia. Mas eu queria gravar mais vídeos também, porque naquela época eu trabalhava no hospital, então, não é que eu não tinha tempo, tinha porque eu trabalhava uma noite sim, uma noite não. Mas é porque eu achava que as pessoas realmente não iam consumir. E aí, de uns anos pra cá, eu percebo que quanto mais vídeos a gente posta, você acha que eu não gostaria de postar vídeo todo dia aqui? Né? Eu fiquei um ano e meio postando vídeo todo dia, mas é que chega uma hora que não tem mais mesmo, assim, o que postar. E mesmo agora postando um dia sim, um dia não, às vezes tem dia que eu acabo, vamos supor, um dia sim, um dia não. Hoje é sexta, postei na quarta. Ontem não. Às vezes, hoje eu também não concluí o vídeo, ainda tem mais coisas pra gravar, ou não gravei muito. Aí eu deixo pra postar, por exemplo, amanhã na sexta. Hoje não é sexta, Adriano, hoje é quinta. Então foi na terça-feira, tô confundindo os três. Hoje é quinta-feira. Por exemplo, lá no canal do O Que Falar, lá já é uma coisa sim, que já é frequente mesmo, né? Vídeo todo dia, live, né? Todo dia é diferente, porque o tema é outro, né? O assunto é outro, completamente diferente. Então, nesse caso, as pessoas acostumam. Agora, vlog, né, gente? Como que eu vou gravar um vlog, né? É aquilo que eu sempre falo. Todo dia, pra ter realmente, a não ser que fosse o único canal, sabe assim? Focado somente nesse canal. Mas eu percebo que tem que ter tempo, olha. Mesmo esses vídeos que eu gravo aqui, que são vídeos curtíssimos, assim, curto que eu digo simples, né? Não é nada muito. Mas, por exemplo, aquele vídeo que eu postei, acho que foi no domingo, não lembro, que deu 53 minutos, uma coisa assim, eu lembro que eu gravei, acho que em dois dias. E tinha muita coisa picada que eu tinha que juntar. Então, eu levo duas horas, muitas vezes, quase, pra poder editar. E aí, agora, com música, aí eu tento achar, eu gostaria de usar mais músicas, né? Mas também, se colocar muita música, também fica muito musical o negócio. Mas eu percebo que hoje é diferente, sabe? Inclusive, eu também, né? Eu gosto de vídeo longo. E os canais que eu sou inscrito, que eu assisto muito, são vlogs longos, de 30, 40, 50 minutos, e que eu amo. E eu também, gente, quando eu vejo, igual a nossa amiga aqui falou, né? Quando são vídeos curtos, a pessoa nem assiste. Eu já reparei que quando eu posto, né? Agora faz muito tempo que eu não posto. Mas eu já reparei que, assim, que quando eu postava vídeos, assim, de 15 minutos, 12 minutos, 14 minutos, é bem baixo as visualizações. Eu não sei, eu já ouvi uma vez, eu li, na verdade, que as pessoas, assim, enquanto estão assistindo os vídeos, né? Falando daqui do canal. Aí coloca o vídeo pra poder passar, enquanto vai fazer as coisas, lavar uma louça, limpar a casa, e deixa tocando. Ou mesmo, quando vai dormir. Aí deixa lá, tocando o negócio, né? Ou seja, tocando, assim que eu digo, né? Rolando lá o vídeo, e a pessoa vai dormir. E se é um vídeo mais curto, fica mudando toda hora, entendeu? Então, não sei, né? Eu acho que, por exemplo, eu percebi, de um tempo pra cá, que eu não tenho, como eu já falei pra vocês, consumindo TV, né? Assistir TV, televisão mesmo, assim, não tô assistindo. Aqui em casa, eu acho que de 100%, assim, 98% de verdade é o YouTube, gente. Eu assisto muito o YouTube. o tempo inteiro assistindo o YouTube, sabe? Todos os tipos de canais que eu gosto, assim, os nichos que eu gosto, eu gosto de consumir, eu assisto, entende? Então, assim, eu acho que as pessoas aderiram bastante, né? E eu vi esses dias falando que o YouTube realmente é uma plataforma gigantesca, assim, sabe? Que as pessoas, elas abraçaram, e tem tudo, né? Se a gente pesquisar uma coisa, tem, pesquisa outra, tem, tem uma receita que você quer fazer, você busca, tem várias receitas, dica pra isso, dica pra aquilo, igual no dia da caixinha acoplada da minha mãe. Acoplada, né? Da minha mãe lá. Eu busquei aqui no YouTube porque eu não sabia, entendeu? Olha só pra você ver. Então, aqui tem tudo, né? Com facilidade. E deixa eu falar uma coisa, falando em YouTube que eu tava pesquisando também, sabe o que eu preciso, gente? Eu preciso aumentar a memória RAM do meu notebook, né? E eu tenho 8 GB de memória, só que eu percebo, assim, não, eu não preciso de ter um computador maravilhoso, nada disso, entendeu? Tipo, gamer, que eu não trabalho com jogo, né? É mais quem trabalha com jogos, tudo que tem gráfico, isso, aquilo, outro. Então, meu notebook já é ótimo, top das galáxias, assim, de verdade. Só que eu preciso aumentar pra 16 GB. E aí, eu tava pensando, porque eu vi que tem dois slots lá, né? Pra poder colocar mais um pentezinho lá de memória. E aí, eu acabei pesquisando, ah, eu vou, então, comprar um de 16 GB. E aí, lá nas especificações do meu notebook, diz que, sobre, como que é? Dual Channel. Então, eu fui pesquisar aqui no YouTube o que significava isso. Aí, estavam falando lá os rapazes, as pessoas que mexem com essa coisa de dar um upgrade, assim, no notebook, computador, que quando você trabalha com Dual Channel, é o seguinte, o meu já tem 8 GB de memória. Então, eu quero expandir para 16 GB. Então, eu vou colocar mais 8 GB no outro slot. Então, ele vai trabalhar o processador do notebook, ele vai trabalhar com mais, assim, potência, ele vai ter 16 GB, só que ele vai trabalhar com duas memórias, que é o ideal. Entendeu? Eu não sei, tá, turma? Se alguém aí entende de informática, dessas coisas assim, se puder me ajudar, se vocês me aconselham a fazer isso mesmo, porque eu preciso, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou fazendo a live, lá no canal, eu abro lá naquele gerenciador de tarefas para poder mostrar o desempenho. E ele já está em 90%. E dizem que quando chega a 90%, sinal de que é interessante você colocar pelo menos mais, no meu caso, que eu tenho 8 GB, mais 8 GB. Que daí eu fico com uma memória RAM mais tranquila, entendeu? E ele é super leve, super tranquilo, mas na hora que eu estou fazendo a live, eu coloco, eu abro lá um aplicativo que eu compartilho a todo lado do celular no computador. Então, tudo isso vai somando e aí pode ser que chegue a acontecer de travar. E eu não quero que isso aconteça. E aí, diz que memória RAM a gente consegue fazer a troca em casa mesmo, mas eu não quero arriscar. Então, eu preciso levar o notebook ou chamar algum técnico, só que eu não conheço, para poder chegar aqui em casa e indicar também qual é a marca legal da memória RAM para poder comprar, porque eu já sei que é DDR4, Sodin, que é o modelo da memória, para poder colocar lá, e a frequência, não sei se é a frequência que é DDR4, e a velocidade e a velocidade é de 3200. É isso daí que eu sei que é do notebook, entendeu? E eu quero fazer isso para poder, aí eu vou ficar mais tranquilo, entendeu? De fazer as lá, entendeu? Olha, eu vi um comentário de uma pessoa falando, Adriano, você fala muito, entendeu? Se você estiver vendo, eu vi o seu comentário. Só que eu não percebo eu falar isso. Antigamente, eu falava muito, era o quê, meu Deus? Gente, era não sei o que lá, gente, e ainda falo, né? E eu tenho que me policiar mais para não ficar falando muito, entendeu, 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 porque realmente chega uma hora que satura, né? Obrigado, aí eu vou ficar mais esperto, mas até eu realmente entender, eu vou falar muito, entendeu? Não é por maldade, não, é porque eu acho que é vício de linguagem mesmo. Bom, deixa eu pegar aqui uma canequinha aqui de dentro, que eu comprei um biscoito, turma, da Maria, só que eu comprei da Vitarela, aqui, ó, e essa marca aqui tem um biscoito que parece creme cracker, sabe aquele que tem uma suquinha por cima, que é maravilhoso também, que antigamente tinha a da Tostini, lembra? Que era um biscoitinho redondinho, parecido com o da Maria, que lembrava até um rocambole, só que de um lado e do outro, assim, e como que fala? Aí eu comprei, vocês acreditam que eu gostei bastante? Lógico que eu prefiro o da Panko, mas o da Panko tava muito estranho, né, não sei se era o lote que eu tava comprando, não sei, depois eu vou voltar a comprar da Panko pra ver se ainda tá gostoso, né, se voltou a ficar gostoso, mas, é, como que diz? Mas eu gostei desse daqui, viu, da Vitarela, gostei da Vitarela, de verdade. deixa eu só pegar aqui o lente e aí depois eu vou pra outra amiga aqui do YouTube que falou assim que eu trabalhava em um hospital e ela gostaria de saber se eu tenho algum caos, né, assim, eu, Adriano, tá, que eu presenciei, que eu vivenciei, na verdade, no hospital, que dizem, né, que o hospital é um lugar onde tem assombração e aí eu já contei essa história várias vezes aqui no canal, mas tem muita gente que às vezes é novo, não viu, então eu vou falar. Eu falei, né, que o Requinho tomou banho hoje, tomou banho gostoso, My Love foi tomar banho na ducha e aproveitou e deu banho nele também. Então ficou ele enquanto tava fazendo a live lá do almoço que fofoca e aí tava ele e My Love lá na ducha. Eu também entrei na ducha hoje de novo. Eu falei, né, que ontem a gente ficou à tarde na ducha, hoje eu entrei, agora tá chovendo. Aí, ó, não sei se vai dar pra ver, peraí, ó, agora sim tá chovendo. Então, aí, que hora que era? Foi antes do almoço que fofoca, que eu terminei de preparar o almoço que fofoca mais cedo, era o que, 20 para o meio-dia, eu falei, quer saber? Vou entrar lá na ducha, ai, vou pegar a caneca e esqueci. Vou entrar na ducha pra dar uma refrescada. Gente, o sol tava batendo lá, que agora tá batendo, mas nesse horário, 10 horas, na parte da manhã, tá batendo na ducha. E acabei indo lá, bem gostosinho, tava bem refrescante. Pronto, já aproveitei pra esquentar o meu leite. Vou colocar aqui um cardinho de café. Então, deixa eu só ver aqui quem foi que mandou falando a respeito disso, que eu fiz até print também. E turma, se vocês quiserem, tá, fazer pergunta, alguma curiosidade, deixa aí nos comentários. Daí eu faço print e depois eu vou respondendo nos próximos vídeos. Foi a Thelma Almeida, beijo Thelma. Ela falou, Audrey, como você já trabalhou no hospital, nunca aconteceu nada de sobrenatural com você, faz vídeo falando sobre isso. Eu adoro. Eu sei que tem muita gente que beija o Thelma. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta também, né, gente, desses assuntos. Mas... Ó, um... um acontecimento desse aí que eu lembro muito foi a... acho que foi... eu acho que eu não tinha um ano lá no hospital nesse que eu trabalhava à noite. Eu deveria ter meses lá. Aqui, turma, ó. Ele é pequenininho, mas é gostosinho. Já comeram? Se não, gente, eu recomendo, tá? E não é público, tá, turma? É porque eu gostei mesmo. Então, eu deveria ter meses lá no hospital e foi a minha primeira paciente, assim, que... foi a primeira vez, assim, que uma paciente minha acabou falecendo e eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de estar cuidando de uma paciente, mas já era uma senhorinha bem idosinha mesmo. Ela não tava bem e desde quando eu peguei o plantão ela já não tava legal. Eu lembro que ela faleceu... Ela parou no quarto, era no 105, nunca vai esquecer, o quarto 105 e ela faleceu por volta de umas 10 e pouquinho, quase 11 horas da noite. Beleza. A gente fez todos os procedimentos de reanimação, tudo, infelizmente, chamou o doutor, foi aquele vucu-vucu, aquela coisa que quem trabalha deve imaginar que acontece, né, gente. Enfim. Depois, aí tá, faleceu, fizemos todos os procedimentos que tem que ser feitos, né, depois que a pessoa falece, tudo, levamos lá no microtério, lá do hospital, pra poder chegar o... Que, na verdade, fala microtério, mas era... Lá tinha uma plaquinha escrito microtério, mas era um quartinho onde tinha... Não tinha nada lá. Era um espaço, um quartinho vazio, que quando alguém falecia, a gente fazia os procedimentos, identificava, levava lá, né, ou seja, colocava um lençol, fechava e deixava lá até o... A funerária ir lá pra poder fazer toda a papelada, tudo, e a funerária ir buscar. Era isso que fazia lá, entendeu? Não é igual, acho que deve ter algum hospital que é realmente onde tem uma pedra, onde põe o corpo, nada disso. Lá não era assim. Beleza. Aí eu lembro que chamamos a menina da limpeza pra poder fazer o terminal, ou seja, limpar o quarto, tudo, pra depois a gente já deixar arrumadinho e se precisasse internar alguém, já tava lá arrumado. Enfim, ela foi lá, fez a limpeza, tudo, organizei o quarto, deixei lá tudo arrumadinho, ok. Sei lá, por volta de umas duas e pouco da manhã, quase três horas da manhã, tava quem? Era a Nila. Exatamente. A Nila. Eu e a Nila. Era a Nila? Não era a Nila. Era uma outra pessoa, não lembro. A gente tava lá no postinho, fazendo evolução, né, ou seja, lá nos prontuários, tudo, de enfermagem, de repente, tocou a campainha. Por isso que eu lembro do quarto, né, que era apartamento, até é apartamento, porque na hora que eu olhei pro painel da campainha, dos quartos, era o 105 que tava tocando. Aí eu olhei assim, por um segundo, eu esqueci que a paciente que tava lá tinha falecido. Eu olhei e falei assim, aí eu olhei pra, acho que era a Cris, eu acho, aí eu olhei e falei assim, uai, mas por que que tá tocando o 105? 105? Mas não tem ninguém? Não era a mulher que morreu? Ai, gente, naquela hora, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de algo muito esquisito, assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei assim, mas ela faleceu, por que que tá tocando o 105? E aí, pra poder ir lá? Que ficava bem assim, você saía do postinho de enfermagem, aí você olhava pro lado esquerdo, passava o 106, já tinha o 105. E aí, quando tocava a campainha do quarto, acendia uma plaquinha, né, do lado de fora e tava lá, piscando, aí ficava pi, pi, eu falei, ai, gente, pensa, eu gelei do pé, cabeça, entendeu? Aí eu falei assim, ah, não, vamos lá comigo, eu não vou sozinho, não. Chegamos lá e não tinha ninguém. E a campainha tava assim, ó, em cima da cama, porque a gente colocava, né, eu lembro que eram, sabe aquelas, aqueles fios antigamente das casas que a gente acendia a luz, assim, que ficava pendurada, mais ou menos isso. Aí ficava lá, saía lá do painel, né, aquele painel onde tem oxigênio, ar comprimido, esse trem todo, e aí saía um fiozinho assim com um trenzinho que se apertava. Eu coloquei em cima da cama e não tinha ninguém tocando a campainha. Também a Cida que trabalhava lá, trabalhou lá há mais de 30 anos, quase 40 anos, ela trabalhou lá, ela também conta que há muito tempo atrás, quando tinha o berçário, quando eu entrei lá, tinha ainda o berçário, mas tava, ele já não funcionava mais, mas tinha lá aqueles, aqueles bercinhos, assim, sabe, quando tinha as crianças que nasciam, ficava lá, e tinha aquele vidro, tudo, era lá no terceiro andar. É, tem, no segundo andar, na verdade, é o térreo, o primeiro e o segundo andar. E lá em cima era o, a maternidade, a pediatria, e também o centro cirúrgico que é lá no segundo andar. E tinha essa parte que era, é, da maternidade, do berçário. E aí o que acontece? Ele, a Cida falou assim, que tinha uma, uma mulher que tinha ganhado o neném, entra requinho, entra, já vou te dar papá, tá bom? Espera só um pouquinho. E ela foi, falou assim, que o bebê tava com a mãe, o bebê tava com a mãe, presta atenção, o bebê tava com a mãe no quarto. De repente, a mãe, a mãe que relatou, de repente, entrou uma enfermeira e pegou a criança pra poder levar pra fazer não sei o que, algum procedimento lá nesse tal do berçário. Aí passou. Depois, trouxe novamente a criança e deixou lá. Depois, a enfermeira mesmo, que tava cuidando dela, ela foi e falou, olha, veio a enfermeira aqui, uma enfermeira loira, pegou o meu filho e levou lá pra fazer o processo. Ela falou, mas quem que é? Ela falou, é uma loira. Ela falou assim, não, mas não tem ninguém, assim, que trabalha aqui, que seja loira, que pegou. Não, mas ela veio aqui. Ela veio aqui e pegou. Aí, eles ficaram também, ela ficou bugada. Ela falou assim, será que a paciente, no caso, ela sonhou, alguma coisa assim, porque dá medo, né, gente? Imagina, entrar uma pessoa lá, pegar a criança, depois devolver a criança de novo. Enfim, isso aí é a história delas. Mas eu já contei também pra vocês que, quando eles desativaram essa UTI, todo aquele equipamento, monitor, tudo aquilo lá, ficou tudo estocado lá dentro, até que futuramente, eles fizeram, eu não lembro o que eles fizeram, eu acho que eles fizeram uma, antes de eu sair de lá, eles já tinham feito essa reforma, não sei se era alguma coisa relacionada, a tomografia não era. Mas não tinha nada a ver mais, ficou muito bonito na época, mas ficou um bom tempo, assim, sabe, fechado, e com todos esses equipamentos lá dentro, ficou tipo uma espécie de depósito. E eu lembro que de madrugada, que era o horário das três horas da manhã que a gente levava os exames, né, lá pro laboratório, vez ou outra eu escutava os trenzinhos apitando. Só que daí eu perguntava, eu falava assim, gente, como se estivesse mesmo fazendo uma, monitorando algum paciente. Aí eu perguntava, eu falava assim, me diz uma coisa, os equipamentos que estão lá dentro, eles ficam ligados? Falou que não. Aí eu falei, não, porque eu escuto de madrugada o barulhinho, pi, pi, assim, tem como ver, verificar? Porque eu tô preocupado, porque vai que o negócio tá ligado lá. E quando chegou lá, gente, tava tudo desligado, não tinha nada ligado, nada ligado, nada, inclusive eu entrei lá pra ver, não tinha absolutamente nada, e o negócio apitava. Mas não apitava sempre, apitava vez ou outra, de madrugada, nesse horário. E era isso assim, sabe, gente? Às vezes eu sentia, nunca, nossa, eu lembro de uma vez, meu Deus, é verdade, eu lembro de uma vez, eu tava no postinho de enfermagem, e eu tava sentado, evoluindo, tudo, sabe a visão periférica, assim, do lado, assim? Eu lembro que eu vi, como se fosse vulto branco, indo lá pro final do corredor. De repente, passou um pouquinho, tocaram a campainha, a paciente tava passando mal, ela veio ao óbito, entendeu? Porque ela já não tava legal mesmo, essa paciente, era uma outra paciente, de outro quarto. Isso, já a outra época, entendeu? E... E foi aquele, aquela correria também, a acompanhante, né, que acabou chamando, e a paciente veio a óbito, entendeu? E aí a gente, aí eu ainda contei, eu falei, vocês viram alguém passando aqui? A sensação que eu tive, era que tinha mais de uma pessoa, de branco, indo em sentido, em direção daquele quarto, que ficava lá pro fundo do corredor. E aí depois a gente entendeu que de repente pode ter sido mesmo, né, alguém que foi buscar, sabe assim? Então, lógico, são várias histórias, né, gente, que dizem mesmo que o hospital tem, né, mas tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas é isso, turma, claro que se eu for falar, tudo, imagina, oito anos, vou ficar aqui até amanhã. Aí, como tem gente que não gosta, então vamos mudar de assunto, né, não, turma? Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Então, voltando a falar lá do computador, é só isso mesmo, sabe, gente, que eu preciso? Só aumentar a memória RAM, por enquanto, que depois eu vou aumentar o SSD, porque o meu é de 256. Mas aí parece que pra aumentar o SSD, é um pouquinho mais complicado, entendeu? E daí eu... Ah lá, entendeu. Então eu quero primeiro aumentar a memória RAM, que é o mais importante, e depois, deixa pro ano que vem, eu acabo aumentando, mas pra isso eu quero ver se eu compro pela internet, entendeu? Ah lá, entendeu? Entendeu? Turma, eu tô aqui olhando, nossa, eu confundi, gente. Aquele dia eu falei do cinema aqui, é o Cine Rosário e Cine Rio Branco, não é Cine Trianon, confundi com o Trianon, não era o Trianon não, o Trianon era o clube, se eu não me engano. Cine Rio Branco, aquele que eu falei, que eu assisti a Volta dos Mortos Vivos, assisti, as aventuras do bairro proibida, né, Rio Branco, que é do lado da Igreja Universal, quer dizer, do lado da Igreja Católica, que hoje é a Igreja Universal, Rio Branco. Olha só pra você ver. Tô aqui tomando café e lendo vocês. Aqui, ó, a Quintal da Ed, beijo, minha linda, ela falou, olha, eu gosto de vídeos longos, coloco, vou fazendo minhas obrigações de casa, e depois eu vejo, e aí quando eu vejo, já fiz tudo. Viu, turma? Igual eu, também faço a mesma coisa. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, hoje lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, parece que nos Estados Unidos, Canadá, e tem uma outra, outro lugar também, que hoje é Dia de Ação de Graças, né? Eu acho tão bonito o Dia de Ação de Graças, que é um dia pra agradecer, eu acredito pra agradecer tudo o que aconteceu durante o ano. Eu ainda falei pra Mailavi hoje, no almoço, eu falei, nossa, meu anjo, Dia de Ação de Graças poderia ser todo dia, né? Deveria ser no mundo todo, né? Assim, aqui deveria ter também. É tão lindo, né? Quem mora aí nos Estados Unidos, conta um pouquinho da história pra gente aqui, turma, como que é o Dia de Ação de Graças, assim, pra vocês. Eu vejo que é como se fosse Natal, né? O pessoal faz comida, reúne a família, não é bonito? Não poderia ser assim aqui também? Dia de Ação de Graças, quer ver? Coloquei no Google aqui o que significa, né, o Dia de Ação de Graças. É a ideia, é justamente, agradecer pela colheita, agradecer pelas graças, por tudo aquilo de bom que aconteceu durante o ano. Aí tem mais um aqui, ó. Quase todas as culturas no mundo já festejaram colheitas fartas. O feriado de ação de graças americano começou com uma festa de ação de graças nos primeiros dias das colônias americanas há quase 400 anos. Olha! Ah, tá. Tem algo mais específico deles lá. Aqui, ó. Por que não tem Dia de Ação de Graças no Brasil? No Brasil, apesar de não ser feriado, a data também é comemorada. O Dia de Ação de Graças é uma data comemorativa oficial no Brasil, reconhecida pelo governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra em 1949 por meio de uma lei após uma sugestão do embaixador Joaquim Nabu. Mas quando que é, gente? Vou colocar aqui no Google. Peraí. Dia de Ação de Graças no Brasil. Uai! É hoje também. Uai, mas aqui não é assim. Eu não vejo o povo fazer nada no Dia de Ação de Graças. É diferente, né? É cultural. É, né? Porque é cultural, né, turma? Porque aqui tá dizendo que também é. Dia 28. Lá, se eu não me engano, é a última... Não é que é dia 28, né? Se eu não me engano, é a última quinta-feira do mês de novembro. Me corrijam se eu estiver errado, tá, turma? Aqui, ó. Por que não é comemorado o Dia de Ação de Graças no Brasil? O principal motivo pela falta de comemoração do Dia de Ação de Graças no Brasil é justamente o mesmo que envolve a sua origem. Como o Brasil foi colonizado por Portugal e não pela Inglaterra, a maioria dos costumes e celebrações veio da cultura portuguesa. Mas eu acho lindo pra falar a verdade. Eu acho muito bonito mesmo. Sabe? Deveria ser comemorado no mundo todo, né? Um dia pra agradecer, juntar todo mundo, pra agradecer assim, fazer aqueles comes e pegas maravilhosos. Né, turma? Bem que poderia. Mas, enfim. Se você tá comemorando agora nesse momento que você tá vendo esse vídeo, então aproveita bastante. Não é não? Mas a gente tem que agradecer todo dia, né, turma? Todo dia a gente tem que agradecer as graças. Toda vez que eu rezo o terço, eu agradeço todas as graças que My Love You a gente recebe. Né, durante o dia, durante o ano todo, durante a semana. Né, a gente tem que agradecer. A gratidão. Pra mim, eu acho que essa é a chave que abre portas pra tudo. É agradecer, agradecer, de repente, por um momento que não tá legal, mas que vai melhorar, né? Então é gratidão. É gratidão por todos os aprendizados. Gratidão por tudo. Tudo, tudo. A gente tem que agradecer, né? Aí sim. Minha mãe que sempre fala isso. A gente tem que agradecer tudo. É gratidão e sim. Muda completamente tudo na nossa vida. Né, não? Ó, achei uma matéria aqui bem interessante. Quer ver? Que fala sobre isso. Aqui, ó. Oi. O dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, né? É comemorado todos os anos na quarta quinta-feira de novembro. Apesar de não ser muito popular. Aliás, apesar de não ser muito popular no Brasil, nos Estados Unidos é feriado, sendo quase tão importante quanto o Natal. E aqui, ó, tá falando. Originalmente, a data era comemorada após a época das colheitas. Justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Aí tá falando. Nos Estados Unidos, as pessoas costumam viajar para passar essa comemoração em família. O dia de ação de graças é celebrado com o jantar, onde são servidos pratos típicos feitos à base de abóbora, batata doce, purê de batatas, molho de cranberry, é assim que fala. e o tradicional peru, além dos cookies e tortas de maçã e nozes. Ai, que delícia! Quer dizer, peru eu não sei, eu não gosto muito não, mas a gente come, né? A gente come. Viu que chiqueza? Ai, que legal, viu? Top das galáxias. Turma, já tomei meu cafezinho aqui, agora 7h54, vou terminar aqui para poder editar o vídeo. Tá bom? E daqui a pouco tomar banho, hoje eu fiz a barba um pouco mais cedo também. Deixa o like pra gente, chegou aqui, gostou, se inscreva, não esquece de ativar o sininho, tá, turma? Eu quero agradecer a todos vocês, tá, turma, que escrevem aqui, deixam os comentários. Eu não consigo responder todo mundo, porque também tem outro canal, mas eu tento dar coraçãozinho, que é pra vocês entenderem, tá, que eu tô lendo todos os comentários. E muitas vezes eu volto lá pra ver se tem algum outro comentário que eu não vi, beleza, turma? E gratidão mesmo, é muito importante vocês comentarem e deixar o like também, porque daí o YouTube, eu sempre falo isso no outro canal, eu nunca falo isso aqui, que o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, recomenda pra novos amigos e eu sempre vejo um novo amigo, uma nova amiga chegando aqui nesse canal também, que já é tão antigo, né, turma? E mesmo assim as pessoas estão chegando e se inscreve, gosta de interagir, eu acho muito bacana. Então, olha, deixa o like, tá? Não esquece não, né, Requinho? Deixa o like pra nós, né, Papai Noel? Deixa o like, chegou aqui também gostoso, se inscreva, tá? E não esquece de ativar o quê? O sininho! Coloca lá ele pra badalar, ok? E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor, um forte abraço, bem grandão, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho